Meu nome é Valência Ferreira, tenho 31 anos, sou de Minas Gerais. Eu vou interpretar a canção Isso Aqui, o que é Ari Barroso. O Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Ah, também um pão de uma raça Que não tem medo de fumar a saia Que não se traga, não Olha só o remelente pela sua vida 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 Morena boa que me faz samba Deixa a samba dançar firme pro samba, samba E aí